O novo diretor também comandará a administração dos terminais de Pelotas e Porto Alegre, além da hidrovia do estado do Rio Grande do Sul, que integram a superintendência do Porto de Rio Grande. O Porto tem uma obrigação muito grande de estar atento com essas questões e tentar fazer uma infraestrutura ainda melhor. A expectativa é que a gente consiga fazer mais parcerias com terminais novos, que a gente aproveite cada metro quadrado de área, o que a gente chama de área de cais, área molhada, tanto na hidrovia quanto no Porto. E o governador, acho que ficou claro hoje aqui, desafia o nosso grupo, uma diretoria técnica preocupada em conseguir ter uma gestão mais eficiente, tanto com seus gastos, mas principalmente em atrair novos investidores. Só para dar um exemplo, o Porto tem que recuperar uma diretoria comercial. Nós não temos uma diretoria que viaje com a Secretaria de Desenvolvimento. As coisas estão desconectadas. Nós vamos para uma intermodal como o Porto, e a Secretaria de Desenvolvimento não leva o Distrito Industrial. A Secretaria de Desenvolvimento viaja pelo mundo e não leva o Porto. Enfim, nós vamos integrar essas ações das secretarias, porque tem espaço, apetite mundial para acreditar no Brasil por tudo que a gente tem, é muito grande. Eu acho que nós temos que buscar a maior eficiência e a comunicação, já que eu estou na presença de vocês, ela é fundamental. O Porto é o quarto maior do país em movimentação de mercadorias e considerado o segundo mais importante pela posição geográfica estratégica. Tem rotas comerciais com mais de 90 países. Por ano, chegam ou saem do terminal cerca de 40 milhões de toneladas de diferentes produtos, sendo a soja o principal. E aí Obrigado.